Que tal ouvir e dançar assistindo a um bom videoclipe? Isto foi o que o Videoclassics proporcionou para os andradenses e visitantes no último sábado. Foram clássicos nacionais e internacionais dos anos 70, 80 e 90. Um arquivo valioso do VJ Marco Ferrari de Campinas, São Paulo. O Videoclassics tem chamado muito a atenção dos andradenses, não só por aqui, mas também de toda a região. E a razão desse sucesso todo é o VJ Marco Ferrari que está aqui comigo. Marco, seja bem-vindo aqui à Cidade de Andradas. Tudo bem? Muito obrigado, obrigado a todos os andradenses pelo carinho que eu estou recebendo, muito carinho aqui. Estou adorando, gente. Obrigado. O que o Andradas pode esperar dessa noite tão especial, né Marco? O que a gente vê na televisão, tudo muito legal, né? O andradense pode esperar uma noite sensacional com o melhor dos anos 70, 80 e 90 em videoclipe. Vou fazer aquela pergunta que eu acho que todo mundo te faz, né? Já sei. Você sabe quantos vídeos você tem, Marco? Não. São muitos e muitos terabytes e terabytes de videoclipe. Até o Paulo, o DJ Paulo, que está abrindo a noite ali, ele perguntou para mim. E aí, você vai fazer quantas horas? Eu posso fazer o dia inteiro, 10, 20, 30 horas. É muito videoclipe. Certo. Agora, o teu programa está fazendo um sucesso aqui, como eu já disse, e aqui em Andradas, aqui na região, né? Mas passa em várias cidades, né Marco? Sim. O Videoclassics hoje, ele está em 72 emissoras. São 12 estados e via streaming, né? A TV Andradas transmite também e as outras emissoras também transmitem pela internet. Então, está para o mundo inteiro. A ideia é agradar as pessoas mais velhas ou não? Mas eu acho que sim também, mas está agradando também esse público mais jovem, né? Os adolescentes. Na verdade, a ideia é agradar a todos. Não é quem tem 30, 40, 50, até mais. Tem gente, eu recebo muita mensagem aqui de Andradas, de gente de 20 anos. A gente estava conversando agora com uma moça, ela acha que ela não tem 20 anos. Ela vai falar, meu, eu adoro o seu programa. Então, eu acho que a ideia é agradar a todos. Não é só quem tem mais de 20 ou 30. E como que é trabalhar na noite? Você faz aniversários, também formaturas, né Marco? Eu faço alguns casamentos, mas eu faço muito festa aberta, assim, com portaria, né? Então, eu faço muito em clubes e tal. E é isso. Estar aqui em Andradas, a impressão que você teve da cidade é a primeira vez, Marco? Em Andradas é a primeira vez. O Videoclass está chegando pela primeira vez aqui. Não, o carinho do andrandense é sensacional. Eu estou deslumbrado com o que eu estou vendo aqui. A NTV realizou durante a semana uma promoção na rede social Facebook. Foram sorteados ingressos para a pista e também camarote no evento. Na apresentação, o VJ Marco Ferrari presenteou o público com um DVD, contendo diversos clássicos apresentados no programa. Uma gentileza da TV Andradas. É, foi uma parceria, né, Ana? A gente escuta muito, porque a gente está no centro, né? Então, a gente escuta muito o que o povo pede. A gente, dentro do que o povo pede, a gente tenta atender as pessoas. E esse VJ aí, que tem esse programa na TV Andradas, né? Conversei com o Luiz, falei, Luiz, o pessoal está pedindo. Não, eu também estou querendo trazer ele para cá, para divulgar o programa dele que ele tem na TV Andradas. E houve o acerto, né, para esse dia 11 de março. E eu estou muito feliz com a recepção que ele teve, com que o povo aceitou bem o trabalho dele, né? Então, eu acho que é um futuro que a gente pode pensar mais para frente, dependendo do sucesso, né, que ele fez. Quem quiser, o Marco Ferrari na sua festa, seja no seu casamento, seja no seu clube, eu posso dar meu telefone? Pode entrar em contato, pode colocar o telefone embaixo, é 19-9614-7244, que também é o meu WhatsApp. Pode entrar na fanpage do Video Classics, vai lá no Facebook, Video Classics já vai aparecer, curte a página. E tem o Instagram também, enfim, pode entrar em contato com a TV. O programa Video Classics vai ao ar pela NTV, às terças-feiras, às 18h30, e às sextas, depois do Telejornal e Integração. Vale a pena assistir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.